Música Salve, salve galera do Balaio Hoje o nosso bate-papo aqui é com o Serginho BH Esse grande compositor e músico mineiro Tudo bem Serginho? Tudo bem, maravilha, um prazer estar aqui com vocês Isso aí pessoal Serginho, a gente viu assim, pesquisando a sua história A sua vida, né O seu percurso musical A gente viu que sim O seu florar musical foi muito precoce Há seis anos você já tocava cavaquinho Eu comecei a tocar com seis anos de idade Interessado no chorinho Eu ouvi um chorinho Que me prendeu, eu não cansava de ouvi-lo Um pedacinho do céu Delicado Pisa mansinho E aqueles choros de Valdir Azevedo E aquilo pra mim Depois que eu conheci Esse lado Que eu gostei do cavaquinho Não me interessou mais Brincar Brinquedos O negócio era o cavaquinho Mesmo E talvez meu pai e minha mãe não achavam Que eu levaria isso tão sério E com o senhor Antônio Damião Circundes Eu frequentei quatro aulas com ele Essas quatro aulas Vêm ser mais tarde Aos nove anos Quatro semanas E eu desisti de ficar Indo lá na casa dele E ele falou Mas você não pode parar? Não, eu não vou parar Só eu precisava desse princípio Pra eu desenvolver alguma coisa Pra ver se eu vou seguir Mas eu tinha certeza que eu ia seguir É porque eu queria já criar Algumas coisas Já veio aquela fase de Vem rápido demais De criar alguma coisa E Depois eu Perturbei meu pai bastante Pra ele me dar um violão Aos doze anos E daí eu fiz o meu primeiro samba Fiz a minha primeira composição A gente tem pesquisa As doze anos você vai aprender A tocar violão E já começou a sua carreira De compositor Eu fui autodidata Em todo esse princípio Eu só vi estudar música Depois dos trinta anos Que eu vi estudar música Me fez Situações que me fizeram Correr atrás dessa coisa Da teoria E É até importante Falar sobre isso Que é tão legal Que Tinha um professor Chamado Afonso Que tem uma Grande parte Dos músicos De Belo Horizonte Inclusive de hoje Que estudaram com ele Porém A documentação Que pediram Pra eu entrar no SESI Ela não A que eu tinha Não Contemplava o pedido Então eu estudava Da seguinte forma Eu sabia os horários da aula Já com trinta e poucos anos Eu subia De árvore lá Que dava No muro Que dava pra ver a aula toda Ele tá ali Eu fiquei absorvendo as coisas Depois eu fiz um teste Na ordem dos músicos E passei Passei inclusive Num lugar privilegiado Fiz um teste de arquitetura E tudo que fizeram Aí Pra eu ter documentação Que é a carteira de música E continuei Nunca parei Pra música mesmo Esse dom ser musical Foi pelo choro Que te despertou Despertou Porém Porém O meu avô Caetano Ele foi o fundador Da primeira banda De fanfarra Banda musical Banda de música Que é a banda Santa Sicília Não Não? Não A primeira Foi em passagem De Mariana Depois veio pra Mariana E depois ela ficou Sendo de Ouro Preto Meu avô foi E quando eu fui fazer Uma apresentação Do Minas ao Luar Pelo SESC Eu fui convidado Pelo SESC Pra poder homenagear Aniversário Do centenário Da banda Santa Sicília E com a pesquisa Que eles fizeram Eu vi que era o neto Da banda Santa Sicília Do fundador Da banda Sicília Maestro Caetano E Quando ele Eles fizeram A releitura Do Do uniforme Da banda Que ele Foi o primeiro uniforme Da banda Pra comemorar o centenário Foi ele que desenhou Ele que fez tudo E chegando lá Ainda tive o privilégio De Conhecer Uma Vamos falar assim Uma gama de parentes Chega que tava lá E tudo músico E tudo Por parte da minha mãe Também Eu tinha minha avó Cecília A minha avó A mãe da minha mãe Maria Trindade Que tocava violão De sete De sete quadros Daquela época Então É uma O Valdir Silva Primo da minha mãe E aí Vários outros músicos Que são parentes meus Então a música Tá na Na veia Na veia familiar O DNA E nessa carreira sua Você já participou De várias bandas Musicais Mensageiros do Samba Mensageiros do Samba Que saudade Mensageiros do Samba Foi meu primeiro grupo Em Belo Horizonte Que nesse Atécedeu algumas situações Que eu fui Aos dezesseis anos Eu fui pra São Paulo Com um cavaquinho E É uma aventura Tô indo Fui Com um cavaquinho Uma capa de lona E uma mixaria no bolso E fui E eu também Não planejei Ir pra São Paulo Mas eu falando Essa verdade aqui O pessoal acha Que eu sou louco Mas eu Foi pela música Eu achei que lá Tinha um campo Ou tem E eu Encarava Eu escolhi São Paulo Na rodoviária Eu vou ver qual lugar Que eu vou Quando eu ver a faca São Paulo Eu vou nessa É nessa Tem passagem? Tem Peguei um ônibus De 11h45 E fui pra São Paulo Desci Na A rodoviária Era na estação da luz Eu desci lá E dormi por lá Na praça Até que É São longas as histórias Mas eu vou contar E O que aconteceu lá É que eu encontrei Procurando local Pra tocar À noite De madrugada Eu cheguei cedo Durante o dia Fiquei nos sapatos Né Morei no sapato Nesse tempo Durante o dia e tal Até que eu achei Um lugar pra tocar Na Eu esqueci Agora o nome da rua E Aí eu fui pra essa rua Onde tinham Muita coisa de show Uma casa Trás a outra De show Mas quando eu consegui Falar em uma casa Era 15h para as 6h da manhã 15h para as 6h da manhã Tinha uma turma parada Na porta da Cantadeira Cantadeira O nome da casa O nome da casa Cantadeira E tinha um samba Na casa E os caras saiam De lá de dentro E tinha um pessoal parado Na porta E eu perguntei Falei assim Mas é que aqui vocês A gente Vocês trabalham pro samba E tudo Aí eu Parei perto do dia Um camarada Tinha a dona Anitta O Bachur E esse outro camarada Eu parei perto dele Conversei Que eu achei que esse aqui Vai me responder E ele falou comigo Sim, você é de onde? Eu falei Você é de Belo Horizonte Ele falou assim Ah é? Cadê seus documentos? Aí eu mostrei o documento Que era de Belo Horizonte Tudo Isso aí Que instrumento é esse? E olhou o pessoal Assim eu falei Ele sabe Ele tem um tempo Eu já falava Não, isso aqui é um cavaqueia Você toca Eu falei Toca O que você toca? Eu falei Samba Algum chorinho Talvez eu consiga fazer Mas faz Aí ele falou comigo Toca alguma coisa E eu toquei um samba Não 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 E a chave fora Quem sabe um dia você vai querer voltar Quando chegar a hora E aí vai Fui, cantei o samba Ele falou Você sabe de quem é esse samba? Eu falei assim Sei, eu sei O autor desse samba Mas não conheço ele Ele é de Belo Horizonte Mas eu não conheço ele Eu falei Como é que ele chama? Eu falei Nazário Cordelho Ele falou Muito prazer Sou eu Foi se dele Era ele E aí foi uma emoção Ele falou assim Ô Anitta Pelo favor Ele falou Contrata o rapaz Onde é que você está morando? Eu falei Na rua Ele falou Não, você pode ficar aí hoje Você vai deixar seu documento comigo Você vai ficar aí hoje E a noite a gente vê O que você vai fazer Nessa que eu fiquei Chegou o cozinheiro As coisas Lá para 3 da tarde Eu fiquei trancado lá dentro Eles trancaram Levaram a chave Meu documento E eu fiquei lá E aí eu dormi um pouco E depois o que eu tinha que fazer Eles me mostraram Que tinha água Onde tinha uns pedaços de pizza Para comer Alguma coisa Você não vai poder sair de dentro Mas é tudo tranquilo Eu fico aqui Vamos descansar Beleza Mas aí eu arrumei Aquela boate toda Aquela casa toda Os viludos Tudo de Tudo de viludo vermelho Aquela coisa bonita E eu arrumei aquilo tudo Arrumei aquilo tudo E eles chegaram E encantaram comigo E o cara chegou Quem é você? O senhor Carlinho Que tomava conta lá O que você está fazendo aqui dentro? O que você está fazendo aqui dentro? O que você está fazendo aqui dentro? Eu falei Não, calma A dona Anitta Que diz Dona Ah, bom Que beleza Chegou Olhou as vasilhas Tudo lavado O negócio tudo arrumado Que eu ficava lá dentro Está tudo lá para limpar E eu limpei Adiantei o serviço dele No caso E ele ficou encantado Mas que moço Isso é danado O que é isso? E foi à noite Eu toquei Que Os músicos aí Renomados Que tocavam nessa banda Na minha hora Eles me deram 45 minutos Para fazer E eu cantei 30 minutos De samba Cantei logo E já tocando E os caras Davam o tom Para os caras E pá pá Tocando E depois Eu fiz mais 15 minutos De chorinho E daí Nunca mais Parei de tocar Lá na casa E foi Fiquei amigo De todo mundo Todo mundo E o movimento A casa Cresceu muito E eles Anunciaram O Meneirinho Que faz samba E não sei o que Aquela coisa toda Até eu poder Cantar alguma coisa Minha Mas eu não tinha Nada gravado Com ninguém Eu tinha só As minhas músicas Por um outro lado Também tinha Uma certa Vergonha Eu sentia Alguma coisa Que me impedia Uma inibição Que me impedia De mostrar As minhas músicas Aí só A primeira música Você veio Gravada Foi com Meguina Bejaflor Sim Aí depois Eu mais tarde Voltei para Belo Horizonte Toquei No Mensageiros do Samba Que samba show Lá em São Paulo Eu toquei Nos cabuletes Nos outros grupos E tal Quando voltei Para o Mensageiros do Samba Depois Dali fui contratado Pelo que samba show E o O pessoal do que samba show Trazia Artistas do Rio Para fazerem Shows aqui E a gente acompanhava Então eu tinha Que estudar Todo aquele repertório Das pessoas De cada cantor Que vinha aqui Com a responsabilidade Fazia a harmonia Então eu fazia E trouxeram O Neguinho da Bejaflor Que é uma história Encantadora também Porque É o cara que eu vi Na televisão Assim que gostei demais Nem mal imaginaria Que eu estaria perto dele Foi uma emoção Ficou bacana Neguinho da Bejaflor No passei com ele As músicas Ele falou Não, você já sabe Tocar tudo Eu falei assim É, eu estudei Seu repertório Que tem uma história Longa Quando você fez Seu primeiro disco Era compacto Eu fui ao Rio Comprei O seu compacto Na Central do Brasil Que tinha uns camelôs Vendiam Umas lojas também Que vendiam E eu comprei Porque eu sempre gostei Da sua voz E eu fui desinibindo E contando pra ele Você tem Você compõe Eu compõe Tem uma música Aí tinha uma música Minha Que Que porventura Eu não cantava Tinha as coisas Que me inibiam Cantar Nos shows Que a gente fazia Com o sábado show Aí eu cantei Essa Ele falou assim Que música linda Eu vou gravar Essa música É o dom que Deus deu É o dom que Deus deu O dom que Deus deu E o dom que Deus deu Só agora Porque tem uma história linda Do dom que Deus deu E tal E aí eu resolvi Agora fazer um CD De releituras Que ela também Está inserida Nessa releitura Das pessoas Que gravaram A música minha Chama Meu canto O CD Esse é o CD Que está saindo do forno Agora Está saindo do forno Agora Rapidinho Está na praça Dia 30 de abril Será o lançamento No teatro Francisco Nunes Pessoal Já vou deixar Os detalhes Na descrição do vídeo 30 de abril Lançamento No Francisco Nunes Meu canto Serginho BH Isso É o CD Espero todos vocês lá É isso aí Serginho Você tem várias composições Vários artistas Cantores renomados Vc Brandão AGP Jovelina Pérola Negra Marquinhos Santam Mais recente Diogo Logueira Aline Caliço Sim Sinara Ribeiro Sinara Ribeiro Marina Gomes E tem mais coisa aí Para sair Está aí Está aí Por isso É uma música Que fez muito sucesso Com o AGP Sim Tenho Vamos olhar Para a gente Me leva Ó vento Me leva Pra ela Me leva Me faça Ficar junto dela É nesse amor Que eu preciso Preciso E não posso esquecer Eu passo de tudo no mundo Pra não te perder Show de bola Muito bom Serginho Você lançou também recentemente Foi ano passado Um CD no Japão Sim Qual é o nome? Esqueci Vida Nova Vida Nova Vida Nova É um CD especial Na minha carreira O que me levou Fazer esse CD Foi Os anos Que eu fiquei sem gravar Só fazendo show Só viajando E Eu estava sem gravar Um tempo Resolvi fazer O Vida Nova E tive uns problemas De saúde Quando Deus me deu Essa oportunidade De continuar vivo Aqui Eu resolvi Fazer um CD Agradecendo a Deus Com o título Vida Nova Foi a Vida Nova Que eu ganhei E Ainda Na cama Ainda fiz essa música Vida Nova Ela é assim Pode ser Claro Vem de lá Essa luz tão divina Me faz enxergar É a força e coragem De poder lutar Merecedor eu sei Não sou Está no meu sorriso Meu sentimento De amor e gratidão Meu regresso é fruto De um milagre Fênix em sonho Tão real Vida Nova Vida nova Vida e esperança Fleche de uma luz Angelical Divina luz Que me conduz Me leva aos pés Do altar Para te agradecer Para te agradecer És minha paz Alento e ressurreição É supremacia Unipotência Unipotência Fé e razão Obrigado Meu Deus Estou aqui de novo Cheio de alegria Vontade Voltei Pra cantar Com meu povo Obrigado Meu Deus Estou aqui de novo Cheio de alegria Cheio de alegria Vontade Voltei Considero como uma Coroa carnavalesca Na minha carreira Porque O primeiro samba Foi no Um bloco muito famoso Que se pudesse Um dia Eu ainda tenho sonho De vê-lo na avenida Que é o Partido Alto O bloco chama Partido Alto Quem fundou Foi o Adolfo Marcos de Deus E Vanderlei Gomes E Tem muita gente A diretoria Muita gente Rogério Rogério E aí vai Montaram o bloco E foi minha primeira Uma oportunidade De cantar o Samba Eredo Na avenida Dois anos depois Que eu fui fazer parte Do Partido Alto E o Vanderlei falou Você vai ser Você vai ser o cantor Do bloco Você está maluco Eu cantor Vamos tocar o cavalo Não Você vai tocar Cavaquinho Você vai cantar Você vai puxar o Samba Eredo E tudo certo Vai estar legal Mas tem concurso aqui O puxador é você O Samba Eredo Nós vamos fazer o concurso Eu falei Tá legal Aí eu ganhei o primeiro ano No segundo ano Eu perdi o Samba Eredo E no terceiro ano Foi um tema Maravilhoso Que foi o tema Homenageando Clara Nunes E foi quando A Clara Nunes Faleceu E o tema Foi Clara Guerreira Eu fiz o Samba E eu fiz o Samba Junto Com o Ivan Marujo E viemos na disputa E ganhei o Samba Eredo E fomos pra Avenida Com esse Samba Tem uma parte incidental Tem uma parte incidental E aí Fiz o Samba Eredo E a gente ganhou o tamborim O primeiro tamborim de ouro E ganhei também como intérprete Com dois tamborins de ouro De ouro Num ano Fiquei Pronto Agora eu vou continuar Esse negócio do Carnaval E nesse mesmo ano Coincidiu que eu puxei Dois Sambas na Avenida Eu perdi Eu fiz o Samba Com o Toninho Gerais Aliás Não fiz o Samba Com o Toninho Gerais E eu perdi O Samba Eredo Num concurso Fiquei em terceiro lugar Toninho Gerais Ficou em segundo lugar E o Paizinho Ficou em primeiro lugar Por questões De dentro da escola O meu refrão Era o refrão Mais cantado Dentro da quadra Todo mundo O povo da escola O componente Cantava o Samba E Por alguma coisa Lá de dentro O Samba que ganhou Não compareceu Uma coisa lá Que aconteceu Eles chamaram O Toninho Gerais Mas depois O presidente O Jair Pereira da Costa Resolveu Juntar E mandou O Toninho Gerais Na minha casa Para juntar Os dois Sambas O dele Com o meu Aí juntamos o Samba E fizemos a nossa Primeira parceria E Daí Fui para a Avenida Puxar o Samba Que foi nesse Nesse mesmo ano Que foi o Clara Guerreira 82 Se eu não me engano Em 1982 Eu também já tenho Avescorpos Para errar a data Para errar a data Aí é o seguinte 82 É verdade É foi o primeiro Primeiro Foi 82 82 Foi Você também lá Vai bem Aí o que acontece Eu ganhei também Porque seria um puxador De samba da cidade A gente também Por cargas d'água Eu não conheço O motivo E foi eu O Jair falou Vai ser você Eu falei Mas eu É Mas eu vou estar aí Puxar O samba Do Partido Alto Vai ser no sábado Não Mas o desfile Vai ser domingo Dá tempo Pra você descansar E dá tempo Pra você puxar o samba Então tá bom E Cantado até hoje Roda pra lá Roda pra cá Roda pra lá Roda pra cá Que eu quero mais Todo mundo junto Na festança Das Gerais Roda pra lá Roda pra cá Que eu quero mais Todo mundo junto Na festança Das Gerais Falava A festa A grande festança Da Gerais Do Carnavalesco Desce o Noviello Que fez um Belíssimo Carnaval E eu puxei o samba Sozinho Na Avenida Aí Eu comecei a acreditar Que poderia Levar aquilo a sério Ou ser puxador de samba E nesse ano Então Só nesse ano Foram quatro Tamburinho de ouro Melhor intérprete Da escola Melhor intérprete Do bloco Melhor composição Do bloco Melhor composição Da escola Aí eu animei Depois eu fui pra outras escolas Fui pra Canto da Alvorada Ganhei também Na Canto da Alvorada Na Bentevi Eu fiquei oito anos Depois Mais tarde eu vim ser Presidente por um ano O que eles chamam? É de interino? Como é que é isso? É isso Eles chamaram pra Seu presidente lá E eu fui presidente Botei a escola A Inconfidência Mineira Que é uma das mais antigas De Belo Horizonte Fui Por gostar muito de carnaval Fui O convite foi Do Chico Matias Aquela coisa toda Eu fiz o carnaval Da Inconfidência Homenageando contagem Uns 90 anos De contagem E nessa época Eu já fui o carnavalesco Fui o presidente Porque não tinha recursos Eu fui o carnavalesco Fizemos o que eu chamo Com 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 o Chico Que é o outro Chico Que é escritor, poeta Fizemos o sábado E E foi tudo mais Aí aconteceu Que a escola ficou bem colocada E Foi o último desfile Que teve na Avenida Afonso Piano Da época Mas aí eu consegui Essas coisas Um troféu Que coroou Essa parte carnavalesca O projeto Da Academia De Samba De Império De Nova Era O projeto mais recente Vamos começar pelo nome Nova Era É a vila Nova Era Que hoje Eles chamam De Baixo São Paulo Já estão querendo Chamar de Cidade Nova E vão mudando Isso vai mudar muito ainda E Todo mundo Ia lá em casa Aprender a tocar Cavaquinho Violão Pedi pra tocar Cavaquinho Eu nunca cobrei Porque Deus Nunca me cobrou Aí eu falei assim Eu vou Passar de graça Adorei As primeiras experiências De reunir as crianças Acima de seis anos Esses seis anos Tem a ver com O meu começo Até seis anos Se vier Os pais foram E Vamos aprender Vamos aprender Tocar cavaquinho Violão E foi aumentando demais E o espaço lá Do meu quintal Ele é Pequeno E foi Aumentando 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 E eu falei Agora não tem mais jeito Comecei a ter que arrumar Lanche Que eu não podia Deixar Estudando Sem lanche E eu fui Me virando Quis nem saber Porque eu nunca liguei Eu sempre liguei Para Para a música Para a música E para acontecimentos Lucrativos Da música Não com a música Aí A minha maior satisfação Ver alguém Conseguindo fazer Um acorde Tocando Toda aquela coisa E a música Foi entrando Naqueles meninos Me ensina a tocar Pandego Me ensina a tocar Repique Repique Repinique Repinique Vamos para o Tantantantantantantam Me ensina a tocar Surte Beleza Me ensina a tocar Caixas Aí Tá Quando Eu tinha Assustei Eu tive que ir Para a praça Do Baixo São Paulo Virou Orquestra Do Serginho Isso E Como o pessoal Era da comunidade não tinha senões, alguém que ouvisse barulho, os pais iam para poder acompanhar e virou um acontecimento. Aí montamos a bateria e nos primeiros anos eles queriam desfilar o carnaval. Eu arrumei, coincidiu que apareceram escolas que precisavam daquilo, eu levei a bateria para escolas, para uma das escolas, desfilou, depois desfilou em outras escolas, eu fui comprando instrumentos, fui comprando surdo, fui fazendo algumas caixas, outras coisas, a pretensão era ensiná-los a fazer também alguma coisa, construir o próprio cimento. Cavaquinho não dava, porque teria que montar um violão, uma loteria, eu não tinha poder aquisitivo para fazer. Mas onde estava o meu alcance aí, a gente ia fazendo, fazendo aquilo. Um dia o Adriano falou para mim, um dos componentes, já tocando, já e falou assim, por que a gente não monta a escola da gente? Eu falei assim, ah, mas não tem... Não, a gente monta, a gente faz e tal, e empolgamos aí, vai chamar Nova Era. É o império, isso aqui vai ser o império, o império da Nova Era. Em 2004 fizemos o nosso primeiro desfile, cujo enredo foi Saulo Laranjeiro. Foi o destaque do enredo, né? É o riso mineiro no ar que faz o Brasil gargalhar. Estou falando de todos os humoristas que são mineiros e que são tão bons quanto os do Nordeste. Uma valorização, Maurício Tizumba. Falei dessa arte em fio, de muita gente que fez parte dessa coisa, desenhos e tudo, né? A arte de Minas nesse enredo. E Saulo Laranjeiro nos prestigiou com a jardineirinha e com a ala, e ele desfilou também com a trupe toda dele, né? Vou de carona nessa jardineira, quem te conhece não esquece mais, Saulo Laranjeira, orgulho de Minas Gerais. Foi assim. E até 2010 a gente foi campeão homenageando Dércio Noviello, que foi o carnavalesco do meu primeiro campeonato como compositor na Avenida. A festa. Isso é. Saulo Laranjeiro, eu agradeço a sua disponibilidade, né? O pessoal do balaio aí, a disponibilidade sua. A gente já está chamando de novo o pessoal aí para o lançamento do meu canto no dia 30 de abril, né? Isso, dia 30 de abril no Teatro Francisco Nunes. A gente já está chamando de novo. E você tem uma música de trabalho desse CD? Desse CD. Nós temos, as músicas que são releituras são nove. E a gente resolveu colocar três músicas inéditas para temperar essa situação. Porque só a releitura não seria tão... Então tem uma coisa nova no disco também, né? E eu fiz... Uma inédita que chama... Bandos Audiença. A história é longa, mas ela está sendo contada na música e quem estudar vai saber isso aí. No céu um curisco riscou de luz Do outro lado deu trovoada O vento mais forte anunciou A terra tremeu e deu gargalhada Do que se viu O amor virou jardim Quando amanhã se fez madrugada Do que se viu O amor virou jardim O amor virou jardim Quando amanhã se fez madrugada A força de Inhaçã Já deu tempestade Quantas caíram do céu e levando a cidade O amor virou jardim E a lorixaz E a lorixaz Vieram formar seu colar O fogo derreteu o aço Nas fendas do chão As vestes que foram escondidas De algum dilê É ouro que brilha a coroa de Oxumaré No bambuzal de Inhaçã Ninguém pôde encontrar Foi festa no reino de Oxalá No bambuzal de Inhaçã Ninguém pôde encontrar Foi festa no reino de Oxalá 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 Serginho, muito obrigado, cara Eu que agradeço por essa oportunidade Eu agradeço essa oportunidade Muito bom Dia 30, todos lá Conto com vocês lá, dia 30 de abril Teatro Francisco Nunes Vamos curtir o lançamento do disco, eu espero vocês lá Todo mundo presente, valeu pessoal do Balai Beleza Abraço